Estou aqui representando o Fórum da Gestão Democrática Participativa da Línea Preto e nós preparamos aqui uma manifestação. Nós, do FGDP, viemos aqui nesta audiência nos manifestar mais uma vez acerca da ilegalidade do processo de elaboração do plano diretor em debate e exigir a sua rejeição. Trata-se de um documento oriundo de processos viciados, sem a devida participação popular e o descumprimento das diretrizes federais tanto nos processos quanto nos conteúdos mínimos. Como já foi colocado em outra oportunidade nesta Casa, pelos senhores e senhoras vereadores e vereadoras, a rejeição da atual proposta do plano diretor também seria legalmente possível se não houvesse a participação do comor, como visa o artigo 159 do plano diretor vigente. que é o seguinte, os projetos de lei, bem como os seus respectivos instrumentos urbanísticos, com banho e o tares, antes de serem encaminhados à TAM municipal, serão discutidos e apreciados pelo Conselho Municipal de Urbanismo, conforme as diretrizes da participação da sociedade civil no planejamento municipal. Esta questão, apesar de já apontada pelo FGDP, foi recentemente confirmada pela UAB e reverberou a imprensa da cidade, deixando clara a ausência do comor nesse processo. Isso somado às questões já mencionadas anteriormente, são mais do que suficientes para a rejeição do plano diretor por essa Casa e a exigência de iniciar um novo processo, dessa vez devidamente participativo e democrático. Sem mais, o FGDP, junto aos grupos que o representam, requer a rejeição da atual proposta para fim de encaminhamento nesta audiência. É importante frisar o cabimento de uma ação direta de inconstitucionalidade, causando imenso prejuízo à sociedade, empresários e construtores, que poderão sofrer com o cancelamento do plano diretor assim que for atuado. Além disso, além do risco dos representantes legislativos serem inclusos em representação ao Ministério Público pelo crime de prevaricação e improbidade administrativa. Então, eu aqui, em nome do FGDP, coloco a seguinte questão. Se tiver alguém aqui, nessa sala hoje, capaz de defender legalmente o plano diretor, que a gente inicie aqui um diálogo. Obrigado. Existe alguém na imprensa que liberou um preto aqui? Eu fiz essa pergunta, essa provocação, justamente para demonstrar o quanto que a divulgação e a cobertura de uma das leis mais importantes da cidade, como ela é feita pelos veículos de imprensa. Será que a população está sendo realmente informada? Porque seria simples, é só um jornalista apertar play em todas as audiências que foram feitas até agora, que eles sistematicamente veriam que algum grupo estaria colocando contrapontos de maneira legal, de maneira ordenada, com fundamentos, para mostrar que sim, a imprensa, o dever de ofício, é ouvir os dois lados. E o que a gente tem havido até hoje na imprensa é o quê? O lado da prefeitura, o lado de uma ou outra parte do processo, e em nenhum momento é feito o questionamento a respeito da legalidade ou levar para as críticas que realmente estão sendo feitas de maneira embasada. Então, às vezes, a falta dessa cobertura está refletindo também, não só na falta da publicidade do poder público, quanto à discussão do plano, como a própria imprensa, que nem como receber esse tipo de nome, não tem a capacidade de realizar uma pesquisa simples por internet, ou passar um telefone para alguns integrantes para fazer um debate qualitativo do que está acontecendo na cidade. Então, fica a reflexão desse tipo de comportamento também que a gente estabelece, na hora que a gente busca nossas informações, em quem confiar. E, mais uma vez, a gente já está na terceira agência pública, a gente já teve uma reunião específica só para o Fórum do Mundo, a gente teve outros momentos em que trouxemos as nossas opiniões, e em nenhuma dessas audiências estiveram presentes um jornalista ou uma jornalista sequer dos meios de comunicação da cidade. Obrigado. Vereador Moni, vereador Mega, funcionários, a pergunta é a seguinte questão, foi convidado, deixa eu só esclarecer, senhor, nós temos, a partir de amanhã, 45 dias para exalar o parecer, isso não quer dizer que são 45 dias para a votação, se a CCJ conseguir exalar o parecer em 10 dias, após isso já pode ir para a votação. Perfeito. Mas, provavelmente, a CCJ vai usar esse tempo, porque é uma discussão complexa. Outro questionamento, se houve alguma audiência, algum convite formal para o Ministério Público, em particular o GAEMA, para que colocassem os pontos ambientais, principalmente, referente à Zona Leste, que é uma área que nos preocupa bastante, em termos, assim, de ocupação e uso do solo. Sim, todas as entidades foram notificadas, de todas as reuniões. Tá. Não houve resposta do GAEMA, em termos de uma reunião, ou alguma explicação técnica mais derivada, que fosse necessária? Não houve resposta, mas, como presidente da CCJ, nós solicitamos a senhora promotora... Cláudia Rabini. Cláudia Rabini. Exatamente. Uma reunião. Mas ainda tem data marcada. Eu achava muito interessante que isso fosse promovido... promovido... Cláudia Rabini. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL